Eu vou fazer um vídeo de Minecraft, meu nome é João, o nome dele é Vini, quantos anos você tem Vini? Seis, eu tenho nove, vamos lá! Mostra pra eles, fica mostrando lá. Vamos lá, mais um vídeo, primeiro vídeo nosso, nós vamos matar o Ocrips. Vamos ver, tem nosso baú, tem um CD, né? Aí, então vamos lá, pessoal. O Creeper tá no telhado, né? Eu vou tentar matar ele. A minha cap... como é o nome mesmo? O quê? Como é o nome do que lá? Ai, a pá, vou tentar matar ele com a pá. Fala aí, Vini, com eles. É, agora ele vai, ele pegou o CD depois e a gente vai... Vixe, ele pegou de volta. Malandranete, é inocente. Ele é louco, gente. Faz cara de carente. Inocente, faz cara de carente. Esse é o som do CD lá. E aí, pessoal, daqui a pouco nós encerra esse vídeo, né? Nós estamos aqui em cima, né? Tem que tomar muito cuidado. Nós temos uma cama de casal. Você é mesmo louco, gente. E esse piru tá aqui, né? Fez uma cama de casal. Toma as três camas. Tô brincando. Ó, uma, duas, três. Cadê a três? Até uma mesa de jantaço. Faltou a três agora. A três é a cama de casal? Pega ali, treinadora. Gente, ele é burro, gente. Gente, esse aqui, ó. Esse moleque Vinicius. Ele solta na parede. Esse moleque não sabe nem... Nem fazer um vídeo, direito. Obrigada, obrigada, obrigada. Com a cara de carente. Tô batando. Eu cavei uma escada. Quer morrer? Tá pouca. Tá chovendo, parece. Não, tio. Não vou chegar, não. Quer não? Tem algum parar? Não. Pessoal, nós vamos encerrar esse vídeo hoje. E daqui a pouco a gente volta. Falou. Vamos esperar mais um vídeo. Depois vai fazer mais um. Falou. Bye, bye. Tá pouca. Tá ligado. E falou, pessoal. Tchau, tchau. Dá um tchau. Falou com o Minecraft. Crap.